Pegar este cartão que eu lidei e você vai no escritório de Carlos Wilson, aí em Pernambuco, e chegue lá, diga a ele que eu pedi para ele conseguir para você o transporte das peças. Marco Antônio vai providenciar para você passagem de avião e vai conseguir, já resolveu aqui o local em Brasília, já resolveu em Brasília a sua hospedagem. E a exposição está marcada para tal dia, tal mês, perfeito, ótimo, dá tempo de produzir bastante. Só que na audiência dele, quando ele saiu, não sabendo que é a exposição, eu já comecei a produzir, evidentemente. Aí, quando foi, isso foi numa segunda-feira, quando foi na terça-feira de manhã, não, é, isso foi numa segunda-feira à noite, não no domingo à noite, nessa conversa. Quando eu fui na segunda-feira de manhã, eu fui para o escritório, com o doutor Carlos Wilson. Ficava ali no Barro da Graça, perto do Bébio, por aí. Aí eu cheguei lá no escritório, aí eu cheguei na recepção e ela disse, pois não, eu preciso falar com o doutor Carlos Wilson. Ela disse, do que se trata? Não, assunto pessoal, particular. Aí ela disse, não, é porque ele está viajando, ele não está aqui agora, você deixa aí o assunto. Quando ele chegar, ele faz contato com o senhor, entra em contato e... E aí Tchau.